Eu não vos disse que ia sobrar pizza. Sobrou tanta pizza que deu para nós que comemos no dia a seguir. Eu disse, meu, eu só sei como é que funciona a pizza aqui. Mas como é que é, meus putos, com vocês é? Uiindo! E bem, pessoal, nós já estamos aqui bem preparados hoje. Já sabem, acordámos. Não gostámos de vídeo, deixem já o vosso like e inscrevam-se no canal se não estão inscritos. Estamos mesmo quase a chegar a 1.300.000, então inscrevam-se. E vocês têm deixado muito apoio com o like, a partilhar os vídeos. Então, sério, muito obrigado a todos vocês. Ainda não pude parar e realmente agradecer-vos a todos. Porque vocês realmente têm dado muito apoio. E nós tínhamos postado vídeo todos os dias, então eu não tive ainda tempo a parar e realmente refletir. Vocês são mesmo especiais, vocês são mesmo brutais e têm deixado sempre o like e o apoio. Pessoal, eu quero-vos mostrar este animal. Quero-vos mostrar aquela ra há imenso tempo que vem a ra ali. Porque a ra não está aqui todos os dias, mas bem, não é sobre isso que eu quero falar. Eu sei que estávamos ainda agora dia e já estamos de noite. E é muito tarde, eu sei que eu vos prometi que eu ia fazer o vídeo das situações constrangedoras em público. E nós gravámos, nós tivemos a tarde toda a gravar o vídeo de um imenso trabalho. Nós chegámos agora à casa e a maioria dos ficheiros estão corrompidos, ou seja, eu não consigo usar os ficheiros. Já tentámos recuperar, estamos aqui há imensas horas a tentar recuperar. Infelizmente, quando se grava vídeo todos os dias, há coisas que acontecem. E esta é uma dessas coisas, mas como é óbvio, eu não vos vou deixar sem vídeo. Houve algumas coisas que eu consegui gravar. Consegui gravar eu a tirar fotos com estranhos, que foi a primeira coisa que nós gravámos. E o resto dos ficheiros ficaram corrompidos, infelizmente. Peço-vos desculpa, não é uma coisa que eu consiga controlar. Põe um erro, não sei se foi da minha cama. Mas bem, o vídeo vai ser bastante curto por causa disso. Vamos usar apenas aquilo que nós conseguimos. E de qualquer maneira, como é óbvio, eu espero que vocês gostem. Meu, eu gostava imenso se tivesse sol, mas nem está. Está tipo, o tempo está bem gloomy, eu não sei como é que vocês dizem isso em português. Ou sei, é nublado. É, agora estou nos Estados Unidos e eu falo muito inglês. Vocês sabem, é gloomy, gloomy. Não, mas é sério, o tempo está bem estranho. Céu cinzante, não está bom. Ontem estava imenso sol, meu. Porque é que hoje não tinha que estar sol também. Vim para Orlando para ter sol e calor, meu. Isto é zona turística e estão-me a pôr aqui sol bem cinzante. Céu bem cinzante, eu disse só. Eu vou chegar às pessoas com a minha câmera do meu iPhone e vou tirar uma selfie com ela. Só isto. O que é que nós estamos aqui a fazer dentro? O que é que era ideia, honestamente?